Silvia, olha, e você falou, né? Jovem, jovem mesmo, 17 anos, mas já com muita experiência no mundo do crime, viu? Eram dois, um conseguiu fugir, né? E esse outro, então, acabou nessa tentativa de enfrentar a polícia, né? Nessa ousadia de enfrentar a polícia, se deu muito mal e morreu nesse confronto. Eu converso agora com o Tenente Albuquerque, isso aconteceu no setor Ana Rosa, em Trindade. Tenente, quando a polícia se aproximou, como é que foi a reação deles, né? Como eles já sabiam que iam ser pegos ali em flagrante, porque tinha droga, tinha muita droga, né? Como eles reagiram? Boa noite. Primeiramente, boa noite, Mônica, boa noite, Silvia. A viatura estava em patrulhamento pelo setor, no instante que deparou com esse indivíduo, que estava na porta de sua residência. Senão, ali ele fez um local dessa residência, era alugado, onde ele poderia fazer toda a trama do seu tráfico e do crime que ele cometia. E no momento que ele percebeu que a viatura ia abordá-lo, os dois que estavam na porta correu para dentro da casa. A viatura procedeu, então, ali, a diligência a fim de fazer essa abordagem. Antes de entrar, já começou, então, a troca de tiros, né? Ao entrar, então, os policiais efetuaram também os disparos na injusta agressão. Um conseguiu fugir e o outro foi ferido e foi socorrido ainda com sinais vitais para o PS, ali onde chegou a óbito. Agora, a gente vê imagens aí de duas armas, né? Uma a polícia conseguiu recuperar, a outra está com quem fugiu? Isso. Uma arma estava em posse desse indivíduo, a arma que ele efetuou os disparos dos policiais. Não existe só mais uma arma, existe mais três armas ou mais armas que foi detectado ali na posse de uma quadrilha, né? Pelas fotos que, possivelmente, ali, você já deve estar passando aí na televisão. E o outro conseguiu fugir pelo telhado que tinha ali uma abertura e ficou só esse para trás, né? Agora, como o senhor disse, né? Dois estavam ali nesse momento, mas a polícia tem aí informações que é uma quadrilha, um bando que vem praticando tráfico na região. De um bom tempo, eles estão ali praticando ali o tráfico e roubo a pessoas, né? Ali na região. Não estavam. Agora, com a atuação do vigésimo segundo batalhão, na busca e captura desses indivíduos, nós, então, estamos cessando essa prática criminosa em Trindade. A gente tem imagens aí. Outro já está fácil aí da polícia também já identificar e já chegar até ele, né? Exatamente. Vamos aí na busca dos demais. Acerta então, Silvia, a gente mostrando continuamente, né, esse trabalho, é quase que aquele jargão que a gente repete sempre, quase que enxugar gelo, né? Porque tiram um de circulação aqui e já tem dois, três no lugar, infelizmente. Ai, minha filha, fazer o quê, né? Eles estão pedindo para morrer de verdade. Obrigada demais ao pessoal da Polícia Militar por mais uma ação brilhante. Obrigada, Moniquete. Obrigada, Moniquete.